Lene, essa aqui é a casa que eu tô te falando, ó. Aqui é uma casa, a casa, a entrada da casa, é a entrada do portãozinho que tu fecha aqui a casa. Aí você vai, casa não, kitnet, né? Aí entrou, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. E aqui é o tanque, a varandinha. Aí você entra, entrou na porta, aí da porta você tem aqui, ó, a cozinha, ó, a cozinha, tá vendo a cozinha? O cara tá terminando aqui, ó, é a cozinha, a cozinha é bem grande, ó, ó, cozinha grande, cozinha grande. Aí, ó, depois você vai entrando, vai no corredorzinho, vem o corredor. Aí do corredor, você vem pro quarto, ó, ó, quarto, ó, como é que é o quarto? O quarto é enorme aqui, ó, quarto grandão, ó, ó, enorme o quarto. Tá vendo? Aí depois você vem do quarto, sai e vem aqui, ó, pra sala. Ó, aqui é a sala. A sala, como é que é grande, ó. Sala clara, olha como é que é clara. Sala clara. Isso aqui é a janela que dá pra rua. Ó, vou te mostrar, ó, janela que dá pra rua. Infelizmente, você tá escutando o tiro, exatamente na hora do tiro, ó. Aqui, ó. Oi!